Fala aí pessoal, aqui é o Vero Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal com a minha linda namorada Duda. Opa! A galera ontem pediu tanto, deu mais de 5 mil comentários, que eu tinha que perguntar a Duda, quem achar que Duda merece comprar a oferta da sorte, escreva o Duda Merece. Muito obrigada, novamente galera, vocês me apoiam muito aqui no canal, né? Eu vejo isso, ó, fico muito feliz. Você fica feliz? Parabéns. Então faz pra ele assim. Duda feia. Seguinte galera, vamos comprar toda a oferta da loja de Duda e ela tem aqui também, olha só, recompensa de oferta especial. Não apareceu na minha loja, pode ter aparecido na de vocês, mas ainda apareceu. Eu acho que isso apareceu pra você porque não apareceu o executor, porque você não está mais na Arena da Selva. Pois é galera, eu cheguei a 2.744, acho, troféus. Mas aí assim, sabe quando tu começa a jogar e começa a perder, mas tu não para de jogar? Todo mundo deve acontecer isso. Aí quebra o celular. Eu continuei jogando, jogando, jogando. É, não cheguei a quebrar, mas olha, me deu vontade. Taca na parede, dá um soco ele assim. Não faça isso, então vai ficar sem. Beleza, galera, vamos começar por comprar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume. Beleza. Vamos começar por comprar. Começa de lá pra cá. Pode. Vamos embora galera, vamos comprar primeiro o pacote ali, boladão. Vamos ver. Ela usa o toque de leitura. Ai caraca. Isso aí estava dando ruim. A galeria estava comprando e não estava conseguindo pegar. Ah, pegou. Com a digital? Não, esse pacote de oferta estava bugado. Beleza, agora vamos ter oportunidade de abrir, pode ir, de abrir o baú mágico e pegar 500 gemas. Tu vai ficar toda gemada de novo. Ainda bem galera, porque eu fiquei sem gemas nenhuma depois daquele vídeo. É, tu ficou sem gemas. Vamos ver, vamos ver. Calma, antes de tudo, galera, dá um like aqui no vídeo. Que esse like vai ser o que vai me dar sorte. Pra eu pegar o que? O lenhador. Mineiro, vai ser isso galera, vamos lá. Vai então. Goblins. Eu acho que está muito alto agora. Eu aumento, eu abaixo, perdão. Eu acho que vou deixar sem som também. A galera bota sem som. Bola de fogo. Mini P.E.K.K.A. 11. Ó, clone. Quando vem uma época, às vezes. Não, eu acho que na arena lendária, tu tem que pegar 22 épicas pra vir uma lendária. Entendi. Nessa arena que tu tava, eu não sei. É bom, ganha esse esqueleto. Agora vamos pra próxima oferta, que essa moto ainda tem dois baús super mágicos pra abrir. Vamos lá. Ai, caraca. Tá vendo, o de Duda tá em reais, o meu tá em dólar, galera. A galera fala, não sei porque o do Vênus é sempre mais barato. Porque o meu não é mais barato, é o mesmo preço. O meu é em dólar. Sua internet falhou? Meu Deus, Mega Servo. Arqueirosas. Eu usava as arqueiros. Zap. Agora eu tenho usado um pouco de Zap também. Goblin, ó. Vai conseguir evoluir ele pro nível 4. Três mosqueteiras. Ai! Eu consigo botar no nível 7. Tu não gosta? Mas eu não uso. Eu adoro as três mosqueteiras. Golem. Golem. Para comemorar aí. Fala assim. Gente, eu vou chorar, não acredito. Ai, faz o seu namorado. E foi uma surpresa, porque eu nem esperava. Eu fiquei tirando aqui, eu nem esperava. Gente, sério, eu tô muito feliz, muito feliz. Muito obrigado, meu amorzinho. Muito obrigado a vocês também. É, isso. Agradece a galera, porque tu só ganhou a sua fé. Graças a vocês, exatamente. O que a galera falou lá, dá pra Duda tiver, não sei o que. Tá, agora tá feliz, né? Eu tô muito feliz. Nossa, eu não tô acreditando que eu ganhei o Mineiro. Feia. Mentira. Vou pular. Vai. Pera aí, gente, que eu vou tirar um paritio. Tirou. Se tu saísse do jogo, eu ia te dar um soco. Maldita, tirou o Mineiro. Não, eu tenho que ficar feliz por mim. Ah, eu vou comprar essa outra oferta aí. Vamos lá. Nossa, 31 reais. Meu Deus, galera. Essa aí não tava no trato? Vou comprar. Galera, nós vamos comprar essa aqui. Vamos tentar chegar nesse vídeo. 30 mil likes. 30 mil likes. 30 mil likes pela felicidade de Duda. E tipo... Em comemoração de que eu ganhei o Mineiro. O Mineiro, velho. Vale a pena. Tipo, o cara nunca pode desistir, galera. Nunca desiste. Dê o like aqui. Nunca desiste que você vai tirar o Mineiro também. Isso aí. Vamos lá. Beleza. 3 mil e 500 de ouro. Goblins. Executor! Como que tu pegou ele? Eu nem tô na Arena da Céu. Mas o Goblin com Dardos, eu também ganhei sem estar na Arena da Céu. Aqui, galera. Isso aqui é o microfone que Eduarda... Oi. Esse barulho foi culpa de Duda. Desculpa, galera. Nossa, que bom. Bombardeiro. Goblins. Nossa. Esqueletinhos. Torre de bomba. E... P.E.K.K.A. Ela vai conseguir evoluir tua P.E.K.K.A. Mas... Nossa, isso aqui... Essas cartas que Duda pegou... Vai ser muito bom. Deixa eu só ver aqui, meu amor. Porque ela vai conseguir evoluir agora muitas cartas, galera. Nossa, ficou com 3.500 gemas, meu amor. Não. 3.081. 3.081. Eu sou uma besta. Eu sou cego às vezes. Deixa eu ver as cartas. Olha, que interessante. É interessante que tu evoluiu o Mega Servo. O Goblin com Dardos. Coletor de Elixir. Eu evoluiria isso. Você... Eu nunca evolui o teu também, né? Não. Guardas. Presidente do Estelar Suza. P.E.K.K.A. Golem. Era interessante que tu evoluiu esses dois. Eu acho o Golem interessante. Eu também acho... Eu não evoluí ele, mas eu poderia. O Dragão Infernal. Ele é bem bom também. Vamos fazer o seguinte, galera. Duda vai montar aqui um deck com o Mineiro. E vai jogar uma partida. Sua primeira partida com o Mineiro na conta dela sem desafios. Fechou? Sim. Então, monta o seu deck. Beleza, galera. A Duda conseguiu terminar o deck dela. Mudou. Terminou não. Mudou o deck dela. Ela tirou o Zap e colocou a Bola de Fogo. Tirou a Princesa e colocou o Mineiro dela. E mais? Tirei o Exército Esqueleto e botei o Bombardeiro. E tirei os Serros e coloquei as Arqueiras. E ela upou a Arqueira dela. Agora a Arqueira dela está nível 10. Boladona. Beleza, galera. Vamos procurar uma batalha. Vamos ver como é que Duda vai sair usando pela primeira vez o seu Mineiro Bolado. Beleza, galera. E Maxi do clã, que eu não sei qual é o nome do clã dele. Ah, Xing Ling. Menina feia. Vamos ver, galerinha. Beleza, pode botar Fornalha. Se ele botar um... Não, não bota Fornalha. Não bota Fornalha. Taca a Bola de Fogo ali no mago. Vai, solta. Pronto, pronto. Agora bota Fornalha onde tu quiser. Mas eu acho que... Ih, beleza, 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 beleza. Mago de Gelo. Nossa, mas ele vai sobreviver. Arqueirinhas aqui do lado. Arqueirinhas aqui do lado. Ah! Que danado! Mago de... Maldito. Ele foi com uma pena, velho. Ele foi com uma pena. A gente não esperava que ele fosse botar o barulho. Deixa encher o Elixir todo. E tu coloca o Gigante Real na frente. Galera, desculpa o barulho. Tá tendo uma obra aqui em cima e os caras começam a quebrar na hora que eu tô gravando. Olha, me perdi olhando e quase... Eu vou até abaixar aqui um pouquinho pra ver se não pega tanto batuque. Meu Deus! Nossa! Tornado, velho. Ninguém usa... Tem gente que usa o Tornado pra trolar. É bom, é uma boa. Aí bota o Gigante Real. Mosqueteiro atrás dele. Tu vai perder essa dor. Não faz mal. Botar meu Bombardeiro aqui. Ai, caraca. Ui, adiós. Flechou Nildas. Tá difícil. Mineiro lá em cima. Mineiro... Não, 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 não. Vou botar meu Gigante Real novamente. Bota o Gigante Real de novo. Força o ataque. Força o ataque. Vai levar a torre dele. Vai levar a torre dele. Fica tranquilo. Vai levar. Ai, maldito. Levou, levou, levou. Bom, bom, bom. Olha, o Gigante Real já foi botar a torre. Já faz o ataque na outra torre. Isso foi bom. Foi bom. Muito bem você ter jogado. Mas ele tá com os bárbaros de elite ali. Mago de gelo. Aqui ou aqui? Não, é do outro lado. Isso, Mosqueteiras. Esquece isso aqui. Não, tu podia ter esquecido o outro, amor. Focava só no ator, torre. Não, de fogo não. Três coroas ele não vai te dar, não. Bom, de fogo aqui ou nem? Não, não precisa não. Esquece o Mago. Bota o teu Gigante Real aqui na frente. E o Mineiro lá atrás agora. Mineiro, Mineiro, Mineiro. Boa, 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 boa. Bombardeiro atrás do... Isso, isso. Muito bom, amor, muito bom, muito bom. Vou botar minha fornalha aqui novamente. Muito bom. Muito bom, vai levar, vai levar, amor. Vai levar. Vai levar, moleque. Muito bom. Agora. Eu só quero te falar uma coisa. Não fica botando pela plástica. Gente, quando eu começo, acho que vocês já perceberam isso. Tá difícil, tá difícil. É só você é difícil. Sabe, gente, mas no final, assim, nem sempre. Eu perco também, mas no final vai que dá certo, né? Desculpa. Jogou bem, jogou bem. E deu muita sorte. Olha, ainda ganhou um baú épico. Ainda ganhou um baú épico. Que maneiro. Jogou muito bem e deu muita sorte. Aquele tornado que o cara jogou, ferrou a vida dele. Que ele destruiu a torre da arqueira e ainda puxou para outra arqueira. E aquilo deu um dano extra. Meu gigante ia para a torre do rei. Ele acabou indo. Ele se deu muito mal naquilo. Mas é isso, galera. Esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado, meu amor, por ter aparecido. Tu tem que me agradecer. Comprei um monte de troço para tudo. Eu te agradeço muito. Muito obrigado, meu amor. Você é muito bom para mim. Muito obrigada a vocês também, galera. Pessoal, muito obrigado por assistir. Um grande abraço. Fiquem bem.